Oi, eu sou a Mel, sobrinha da minha tímida, eu vou mostrar o quadro dela. Bem, aqui é os incensos dela, né? Aqui são os pups, que tem o rosto ali também. Aqui é o computador dela, os DVDs dela de música, de terror, Ramones, por aí. Aqui fica o coração dela de vela, né? Mel e Menso, né? Que é Três Broches e Ozzy Osbourne. Bruxinha, né? Outro coração, a câmera, né? A tesoura, a pincel que ela faz também, né? Aqui fica as pedrinhas dela, essa aqui é muito legal, porque fica assim ó, ela fica trocando de cores, eu acho que fica maneiro. E aqui fica a cortina dela. Aqui fica a cortina dela, que eu já falei pra vocês. Aqui fica as pedras dela. É, também, né? Vou mostrar pra vocês que tá chovando de verdade. Aqui fica o violão dela, o chapéu de bruxa, a cama dela, né? E o marido dela, né? Essa aqui, que ela escreveu o cor, né? Mostra da estrelinha. Uma alcinha dela, aqui os livros dos espíritas. E também, ela faz uma cozinha ali de fita. O rádio dela, que ela gosta de ouvir músicas. A luminária dela, o colher de lacinho dela. Os CDs dela, não vou abrir porque eu acho que é muito pesado. Os CD do Thor, que é uma caixa de som. Lá fica os portas-retratos. Os ursos, os ursos, o Jonathan Davis, que é a vocalista do Thor, que ela gosta. Ahn... Aqui fica o rameiro dela, né? Que eu gosto de ver se fica dentro. As blusas de verão, shorts, saia, calça, blusas de inverno. Brincos. Ela tem 226 brincos. Eu vou abrir. Aqui são... Esses aqui, que também corta, né? Deixa eu colocar, mas eu não deixo. Ahn... Os brincos que ela mais usa, né? Ahn... É... Diz que ela menos usa, por aí. Ahn... E os desenhos. E os desenhos. Aqui fica a sacola da Dark Style, né? As bolsas dela, colares. Ahn... Aqui fica as pulseiras dela, os anéis. Né? Eu acho que tem colar ali, por aí. Os cremes dela, né? Os... Ahn... Sabonete. Os líquidos. Aqui, uma estrelinha dela. Aqui fica as toalhas, lençóis, frutas. E... Uma porta da Batibu. Aqui fica o chuteão, a salsinha meia. E... E absorvente. Que que é isso aqui? E aí? E mais absorvente. Aqui fica o chuteão dela, né? Tênis, sapatilhas, chuteões ali também. Aqui é a porta final do chuteiro, né? Aqui fica a porta final do chuteiro, né? Aqui fica o quadridão dela, a agenda, uma bolsa também, casaca, canjola, umas caixas, o ventilador. E aqui fica o chuteiro, a porta final do chuteiro, né? Aqui fica o chuteiro, a maquiagem, o abridão, né? Os palhares que ela tem. E esse, que ela tem também. A gente não usa muito, né? Esse aqui ela usa mais. Né? Esse aqui ela usa mais. sombras, batom, pó, né? Compacto, blush. Aqui. Aqui fica os gos dela. Esse é muito legal, que é da rolo, né? Esse aqui de pêssego, outro da vóla também, mais rosa, aqui fica batom, rímel, um batom, aqui fica a câmera dela, só que agora não está, coisa dela, fósforo, isso aqui também, aqui fica as piranha dela, as argolas, por aí, aqui fica a necessaire dela, e tem as piranha de pé também, coisas de unha, aqui fica o esmalte dela, coisas para pintar, aqui fica cola glitter, cola EVA, papéis, DVDs, alguns de terror até também, aqui também fica o sininho dela, eu acho que é, não sei qual o nome direito, e aí faz barulho aqui, aqui fica a câmera dela, eu mostrei para vocês, né, aqui tem mais a cola dela, que eu acho que ela ganhou muitas coisas aí, aqui eu vou mostrar umas coisas, ó, aqui fica as estrelas dela, é muito legal, porque fica brilhante, então funciona, aqui fica a câmera dela, eu vou ligar o computador, eu vou ligar o vídeo agora, tá, aqui é o computador, aqui fica o chaveiro dela, só com o olho, e terminou o vídeo, né, tchau, tchau, beijo, beijo, beijo para todo mundo, tchau, tchau.